Fala nação Brunegra, tudo bom com vocês? Flávio Revis na área, aqui é o Flávio Mingo todo dia No vídeo de hoje vamos falar do Mengo queridão E vamos falar de mais um treinador, mais um técnico Dessa vez Vanderlei Luxemburgo Não esquece o Mengo queridão Em todas as entrevistas fala do clube mais querido do Brasil Mas antes não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal, ativar a notificação Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir Lembrando sempre que chegando a 30 mil inscritos Vamos ativar a função membros E para os membros teremos sorteios mensais Com premiações tipo essas daqui Quadro do Mister Jorge Jesus Quadro do Rico Camisas, canecas e várias outras cositas Mas canecas como essa daqui Que eu tenho, muito bacana Então compartilha, se inscreve aí, ativa a notificação E bora para o vídeo Bom, nação, essa semana que foi a semana da renovação do Jorge Jesus O Bandeleiro Luxemburgo Ele deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes E disse que o trabalho feito por Jorge Jesus Também seria feito com Abel Braga Nós estamos novamente batendo nessa tecla E eu não quero falar disso aqui Eu não quero falar dos jogadores que o Jorge Jesus trouxe Não quero falar da mentalidade que ele implantou no clube Do orcarólico Do viciado em trabalho que ele é De tirar sempre o melhor dos atletas Até porque todos os atletas falam que O jeito que ele trabalha é diferente Então não tem comparação com Abel Braga As únicas pessoas que podem comparar Jorge Jesus e Abel Braga Foi quem trabalhou com os dois De fora, a única coisa que eu posso julgar é resultados E resultados do Abel e do Jorge Jesus São completamente diferentes O Jorge Jesus tem mais títulos no comando do Flamengo Do que derrotas O Abel tinha um aproveitamento baixíssimo Com o elenco qualificado Não era o elenco de hoje, claro Mas o elenco também muito qualificado E muito bom Com jogadores excelentes Como o Gabigol Bruno Henrique De Arrascaeta Que ele inclusive deixava no banco Mas como o Luxemburgo critica Na Rádio Bandeirantes Na entrevista Ele fala o seguinte Que o Abel Braga Faria o mesmo trabalho Se tivesse os mesmos jogadores E meu único e exclusivo motivo De estar fazendo esse vídeo É para refrescar a memória de vocês E lembrar que o Vanderlei Luxemburgo Treinou o Real Madrid Treinou os Galácticos E sabe o que ele ganhou treinando o time de Galácticos? Nada O Vanderlei Luxemburgo Tinha uma seleção Tinha jogadores muito qualificados nas mãos E não conseguiu ganhar Nada Isso prova que Luxemburgo Quando uma pessoa tem um clube Com jogadores qualificadíssimos Com futebol e com talento elevadíssimo E não tem uma mentalidade vencedora Não consegue implantar sua filosofia Ele pode fazer igual você fez no Real Madrid E não ganhar nada E foi isso que o Abel Braga demonstrou Nos primeiros meses de Flamengo Então antes de você sair falando do Flamengo Falando do Jorge Jesus Falando do Abel Braga Põe-se no seu lugar E entenda Que ninguém é dono do futuro Ninguém prevê o dia de amanhã Mas resultados falam por si só Assim como você no Real Madrid não ganhou nada O Abel Braga provavelmente Se continuasse no Flamengo Também não ganharia nada Não tem como afirmar Mas Pelos resultados Acredito que não Então Luxemburgo Fala do seu Palmeiras Fala do clube que você está Você treinou o Vasco no passado O Abel Braga não conseguiu ter um bom desempenho no Vasco Não conseguiu ter um bom desempenho no Cruzeiro Você, Lucha Se preocupa com o Rony Que chegou aí agora Com o Ramires Com o Dudu Se preocupa com o seu plantel Se preocupa com a sua equipe E esquece o meu queridão Por favor Quando for dar entrevista Foca no seu clube E esquece o meu É isso O vídeo de hoje foi esse Deixa aqui no comentário O que você acha do Luxemburgo Não esquece de curtir Compartilhar Se inscrever no canal Ativa a notificação Para não perder nada Um beijo Um abraço Até a próxima Saudações O Bruno Negra O Bruno Negra